Discursos do ex-secretário William Campos foram levantados na Câmara Municipal. O anúncio da compra de netbooks para gerar a inclusão digital dos alunos da rede pública foi abordada em tom de desconfiança pelos parlamentares, já que até o momento nenhum aluno recebeu os aparelhos. Legenda Adriana Zanotto A compra do equipamento foi confirmada, mas estão trancados em um depósito da Prefeitura. De acordo com o vereador Tiago Damasceno, ao visitar o depósito na manhã de hoje, o encontrou de portas fechadas e sem um responsável no local. A chegada do período eleitoral levanta suspeitas dos vereadores quanto a paralisação do material até o momento, como o Tiago explica. Legenda Adriana Zanotto